Em uma movimentada cidade, a vida de Clara, uma jovem trabalhadora de 20 anos, muda radicalmente após um encontro com um mendigo no restaurante em que trabalha. O que ela não sabe é que esse encontro revelará segredos surpreendentes e desencadeará uma jornada de empatia, transformação e revelações impactantes. Prepare-se para descobrir como um simples gesto pode mudar vidas. Acompanhe essa linda história intrigante e inspiradora. Clara trabalhava incansavelmente em um prestigiado restaurante na cidade onde vivia. Com o salário que ganhava ela garantia o sustento de seu pai, o Sr. Alberto que estava doente, e do seu irmão caçula Lucas. Sua vida era uma verdadeira maratona. Ela estudava, cuidava da casa, dos seus entes queridos e ainda atendia muito bem os clientes no restaurante. Apesar das dificuldades, Clara mantinha sempre um sorriso no rosto e tratava os clientes com gentileza e simpatia. Seu carisma e generosidade a tornavam querida por todos especialmente pelas crianças que frequentavam o estabelecimento. Certa tarde de inverno, durante seu expediente no restaurante, Clara notou um senhor idoso com cabelos grisalhos, roupas surradas e uma bengala quebrada se aproximando do local. Ele parecia desamparado e necessitado. As pessoas ao redor o olhavam com indiferença, e a gerente, agindo com arrogância, o expulsou do estabelecimento. O coração de Clara se apertou ao presenciar aquela cena de falta de compaixão. Ela pensou em seu próprio pai e imaginou o quão triste seria ser tratado daquela forma. Quando teve uma oportunidade, ela saiu discretamente pelos fundos do restaurante para encontrar o senhor idoso. Sem hesitar, ofereceu parte de seu próprio salário ao homem, para que ele comprasse uma refeição adequada e um cobertor para enfrentar a noite fria. O gesto de Clara tocou profundamente o coração do senhor idoso, que agradeceu emocionado e profetizou que ela seria recompensada por sua generosidade. Chegando em casa após um longo dia de trabalho, Clara viu seu pai sentado no sofá da sala. O abraçou e o beijou na testa. Seu pai a perguntou como tinha sido o seu dia no restaurante. Clara respondeu foi cansativo mas estou bem. Sabe, hoje aconteceu algo muito triste lá. O que aconteceu minha filha? Bem, um senhor idoso entrou no restaurante, e ele estava precisando de ajuda. A gerente foi tão rude com ele pai. Fiquei com o coração partido ao ver a forma como trataram aquele senhor. É triste ver como algumas pessoas podem ser insensíveis. Mas você fez algo para ajudá-lo? Sim, eu não consegui ficar indiferente, sair discretamente pelos fundos, encontrei o senhor idoso e lhe ofereci um pouco de dinheiro para que pudesse comer e se agasalhar melhor. Isso foi muito nobre da sua parte, minha querida. Tenho muito orgulho de você. Uma semana depois, o restaurante estava agitado como sempre, mas algo diferente estava prestes a acontecer. Clara estava atendendo as mesas com seu habitual sorriso caloroso, quando um homem extremamente elegante adentrou o estabelecimento. Seu terno preto e o relógio sofisticado em seu pulso chamaram a atenção de todos, criando uma atmosfera de mistério ao redor dele. O homem escolheu uma mesa estrategicamente posicionada, de onde podia observar o movimento e os funcionários do restaurante. A gerente, sem perceber que aquele cliente especial estava presente, se aproximou com um sorriso falso para atendê-lo, pronta para dar o tratamento usual. Bom dia! Como posso ajudá-lo? Olá, sou o Sr. Ricardo, o dono deste restaurante. Acredito que ainda não tivemos a chance de nos conhecer pessoalmente. Prazer em conhecê-lo. Sr. Ricardo. Eu sou a Marta, a gerente responsável por este lugar. Imagino que você esteja há pouco tempo no cargo, certo? Sim, isso mesmo. Assumi o cargo há algumas semanas. Bem, espero que esteja gostando de trabalhar aqui. E por falar nisso, lembra-se de um senhor humilde que esteve aqui há alguns dias pedindo ajuda? Não me recordo, muitas pessoas passam por aqui diariamente. Acredito que aquela situação deveria ter ficado marcada na memória de todos. Ele precisava de auxílio, mas foi tratado de forma bastante ríspida e expulso do restaurante. A senhora sabe quem era aquele senhor? Eu era aquele senhor. Decidi fazer uma visita disfarçado para ver como as coisas estavam funcionando por aqui. A gerente envergonhada não tinha palavras para justificar o seu erro. E se calou. Enquanto o senhor Ricardo falava que havia feito isso para saber como as pessoas são tratadas aqui, e seu comportamento não condiz com os valores deste restaurante. Ele a repreendeu e a demitiu, reconhecendo a falta de empatia e compaixão em suas atitudes. Enquanto a gerente saía do local, o senhor Ricardo revelou a todos os presentes que ele era, na verdade, o dono do restaurante, e que havia se disfarçado de mendigo para testar o caráter e a compaixão de seus funcionários. Para a surpresa de Clara, senhor Ricardo se aproximou dela e a parabenizou pela atitude nobre que teve com o senhor idoso, sem ter a menor ideia de que aquele homem era, na verdade, o seu chefe. Ele ofereceu a ela a posição de gerente do restaurante como recompensa por sua empatia e solidariedade. Clara emocionada e grata, aceitou a chance de liderar o restaurante, sabendo que isso mudaria a vida de sua família para melhor. A partir desse momento, Clara brilhou como a nova gerente. Ela continuou tratando a todos com respeito e compaixão, e o restaurante prosperou sob sua liderança. Clara usou parte de seus ganhos para proporcionar um tratamento melhor a seu pai doente. E ofereceu a Lucas a oportunidade de realizar seus sonhos. A história de Clara espalhou-se pela cidade, inspirando outras pessoas a praticar a empatia e a bondade. Ela se tornou um exemplo vivo de como pequenos gestos podem criar mudanças poderosas. O que você achou desta história? Se você gostou, não esqueça de deixar seu like. Se inscrever e ativar o sininho de notificações. Agradecemos por fazer parte dessa jornada e esperamos vê-lo na próxima.